De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, começando o nosso vídeo com imagem de Justin Bieber, a imagem que ele postou na sua rede social, o Justin aparentemente dizendo que em breve novos produtos da Drill House e a sua marca estarão disponíveis e o Justin apareceu com esse visual que vocês estão vendo aí, também fotografou ao lado de fãs, o Justin disse que ele estava vestindo Drill House, eu acho que só o sapato e a jaqueta que não era, a jaqueta ele disse no post no Instagram que era da Balenciaga e era a jaqueta da esposa dele, ele disse da minha esposa, a jaqueta da Hailey, Justin também foi visto no restaurante Nobu, aparentemente na companhia de seu terapeuta. Vocês estão vendo aí mais imagens de JB, ele que também postou no seu Instagram esta foto, olha só, do pastor Carl Lentz, pastor da igreja Hillsong de Nova York, amigo do Justin Bieber, segundo informações Justin estava morando com o pastor Carl Lentz em New Jersey, estava porque parece que ele não está mais, aparentemente ele está morando com o Hailey em um apartamento em Nova York, eles foram vistos separadamente na cidade de Nova York esses dias, vocês estão vendo imagens do Justin sem a companhia da Hailey e o site Daily Mail disse que nesse momento aí, o Justin parecia perdido em seus pensamentos e angustiado ao ser visto sem a companhia de sua esposa Hailey em Nova York. O Justin, vocês estão vendo aí nas imagens, estava indo até uma lanchonete, a Hailey foi vista separadamente em outro momento, vocês estão vendo aí, olha só, segundo o Daily Mail ela estava pronta para malhar ao deixar o apartamento, que segundo informações ela está morando com Justin. Hailey acaba de voltar de uma viagem que ela fez a Paris, onde ela aparentemente teve reuniões relacionadas à semana de moda. Olha só, o Justin foi visto nesses dias em pelo menos dois momentos, indo até a terapia, nesse momento que vocês estão vendo aí, e neste outro momento Justin também, segundo informações, indo à terapia. Ao deixar o local naquele momento anterior, Justin aparentemente estava sorrindo, depois ele cobriu o seu rosto. Já nesse outro momento, Justin pareceu assustado ao ver a quantidade de pessoas que estava na porta, aguardando ele deixar o local. Segundo múltiplas fontes, Justin Bieber continua indo à terapia, tratando depressão e ansiedade. Uma fonte disse ao site Entertainment Tonight que, Abre aspas, Justin nunca teve uma infância autêntica devido à fama acelerada e à sua luta com a falta de normalidade. Ele sentiu que precisava de um ajuste emocional e com a ajuda de sua esposa, família e amigos está buscando ajuda. Fecha aspas, são palavras da fonte ao site da US Weekly. Olha só, o Justin aí, antes de entrar na van, mostrou a sua roupa da Drill House. Vocês estão vendo aí momentos do Justin, e nesse momento ele não estava com uma expressão muito boa. E está aí o Justin em outro momento com a jaqueta da Hailey, a jaqueta da Balenciaga, vestindo Drill House, só, eu acho que só na exceção do sapato, que não era da Drill House. E nesse outro momento o Justin estava sem a jaqueta, e eu acho que ele ficou super estiloso com esse visual, vestindo aí roupa da sua marca Drill House. Ficou muito bem no Justin Bieber. E falando em Drill House no seu Instagram, olha só, ele postou a foto da Hailey que usou Drill House em Paris, e ele disse na legenda, você veste Drill House tão bem? E ainda no seu Instagram, Justin Bieber postou um festival de fotos de Hailey. Vocês estão vendo as imagens aí que o Justin postou, muita gente nos comentários, mencionando Selena Gomez, pessoas dizendo que o Justin estava querendo esquecer a Selena, e me contaram que teve gente até dizendo que o Justin estaria postando fotos da Hailey para chamar a atenção de Selena Gomez, que está ativa novamente na rede social. Para né gente, nada a ver, nada a ver, Justin estava postando foto da esposa dele, não é para chamar a atenção da Selena não. Olha só, o site dele e-mail comentou aí, dizendo que a Pets Malete e Hailey Bieber comentou uma das fotos com esses comentários que vocês estão vendo aí. Olha só, nessa foto da Hailey o Justin comentou uau, vocês estão vendo aí outra foto que a Hailey postou no seu Instagram, e aí a Hailey postou essa foto do ensaio dela para a V Magazine, olha só, a Hailey lindíssima. Tá aí a seguir, olha só, uma outra foto também preview aí do ensaio da Hailey para a V Magazine, e o maquiador foi o Hang Van Gogh, que é maquiador de celebridades, incluindo Selena Gomez. Olha só, vocês estão vendo aí mais imagens da Hailey, e uma das frases que a Hailey disse na V Magazine foi a seguinte, abre aspas, Mudando de assunto, olha só, o tio da Hailey, o ator Billy Baldwin, falou mais uma vez sobre Justin e Hailey em entrevista. Na verdade, ele vai dar entrevista por outros motivos, inclusive, ele está na nova série chamada Norton Hathaway, e o que acontece é que os jornalistas aparentemente perguntam da sobrinha dele, e ele responde, não é que ele fica falando aleatoriamente. Então, só que dessa vez, o Billy foi, digamos, bastante sincero ao falar da relação de Justin e Hailey. Em entrevista ao site da revista US Weekly, Billy disse que ele desejaria que Justin e a sobrinha tivessem esperado um pouco mais para se casar. Abre aspas, eu amo eles como um casal e adoraria vê-los se casar se eles esperassem mais alguns anos. Talvez isso teria sido melhor, mas eles não queriam esperar porque eles são devotos em sua fé, e isso não era o ajuste certo para eles, então, isso não é da minha conta. Eu disse a eles, espero que vocês não comecem imediatamente a ter dois, três e quatro filhos, mas eu só espero que eles tenham os próximos anos juntos, onde eles possam simplesmente se divertir, fecha aspas. São palavras aí do Billy Ball, doentinho da Hailey, falando sobre a relação da sobrinha com o Justin. Até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal, deixe nos comentários a sua opinião. Não vocês acham que o Justin estava postando fotos da Hailey para chamar a atenção da Selena? Eu acho que não. Deixe nos comentários a opinião de vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal, e eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que estão aparecendo aí na sua tela. Tchau. 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 Tchau.